Pais de alunos de escola de ensino médio de Viana relatam problemas com calor excessivo dentro das salas de aula. A sala, gente, tem aparelho de ar-condicionado instalado, mas eles não funcionam. Roda aí. Nesse registro é possível ver os alunos tentando fazer uma ligação direta no único ventilador da sala de aula do nono ano C da escola Constantino José Vieira, que fica em Viana. Pode acontecer uma tragédia, né, que eles não estão aguentando o calor, está 38, 39 graus aqui, então eles não estão suportando ficar em sala de aula. O vídeo foi gravado pelos próprios alunos na semana passada, mas mesmo se estivesse funcionando, os estudantes ainda teriam dificuldade com a ventilação, já que o aparelho só tem duas hélices. O restante quebrou tem tempo. Para começar, é uma sala nova, que foram construídas para aumentar o Constantino. Então, pela estrutura, não tem ventilação nenhuma. Até então, vocês veem as grades, são tudo gradeadas. Tem as armas, mas eles reclamam constantemente de calor ali dentro. E para tentar se refrescar do calorão, tem adolescente deitando no chão da sala de aula. Por conta do calor excessivo, já teve aluno, inclusive, passando mal e precisando sair da sala de aula mais cedo. Minha filha, ela tem sinusite, ela chega vomitando, chega com muita dor de cabeça. E fora o calor, ela tem um amigo que tem problema do coração, a menina tem que ir embora sempre mais cedo porque ela não pode ficar até o final da aula, que ela desmaia em sala. Essa é a escola Constantino José Vieira, uma escola de ensino fundamental aqui do município de Viana. Imagina, agora passa das 10 horas e aqui do lado de fora, em frente à escola, o termômetro está marcando pouco mais de 41 graus, um calorão danado. Imagina como é que não deve estar dentro de uma sala de aula dessa que não tem nenhum ventilador funcionando. Eu procurei os responsáveis aqui pela escola, eles não têm autorização para gravar entrevista, mas conversaram comigo longe das câmeras. O que que eles me explicaram? Me disseram, confirmaram que realmente está muito calor lá dentro, como está calor em qualquer outro lugar, porque a gente está passando uma fase de calor excessivo. E que também a escola está passando por uma fase de obras para instalação de aparelhos de ar-condicionado, mas eles ainda não estão em funcionamento. Então, por isso que os aparelhos estão só instalados. Eu questionei com relação à sala do nono ano C, que não tem o ventilador funcionando. Como ficaria essa situação? Essa responsável me disse que o ventilador não vai ser trocado justamente por conta dos aparelhos de ar-condicionado que estão sendo instalados. Então, vai ter realmente, as famílias dos responsáveis vão ter realmente que aguardar o funcionamento desses aparelhos de ar-condicionado, porque o aparelho de ventilador, por agora, não tem previsão de ser trocado. Até então, a gente não entendeu o motivo que ainda não está funcionando, porque é desde o ano passado que esse aparelho de ar-condicionado está instalado. Falaram que instalou antes de começar as aulas, não instalaram. Falaram que até final de março se instalaram, só que até agora a gente não teve nenhuma resposta concreta. Para não expor a filha e a sobrinha, nossa entrevistada preferiu não se identificar. Além do calorão, ela contou que as condições da sala de aula são ainda piores, já que há uma infiltração no teto de gesso. Aqui em cima da sala deles é um banheiro e o teto se abriu. Parece que infiltrou a água, né? A minha filha, mas as minhas sobrinhas, a amiga, fizeram a foto mostrando que elas estão com medo do teto vir abaixo. A Sandra também tem sobrinhos que estudam nessa unidade. Ela conta que o relato deles com relação ao calor é constante, fora o medo que eles têm do teto desabar. Então a gente queria pedir urgentemente para o nosso prefeito para olhar para a gente e olhar para todos os alunos daqui da escola, né? Do Constantino José Vieira, que tomem essa providência aí para poder fazer o conserto, fazer o melhor para nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, né? Porque a gente merecemos, né?